Olá, meu nome é Guilherme Alves, sou técnico da SK e hoje estarei mostrando para vocês as novidades do SOLIDWORKS Visualize 2017. Bom, o SOLIDWORKS Visualize 2017 vem aí com 8 principais novidades, sendo elas, modo de instalação, o suplemento do SOLIDWORKS CAD, a página inicial, o modo de navegação padrão do SOLIDWORKS, transparência de objetos, o corte de objetos, o Visualize Bust e o Visualize Power Bust. Os 8 eu estarei detalhando nos próximos slides. Bom, então o modo de instalação. Anteriormente era feito a partir de um instalador próprio, agora a instalação e ativação no Visualize será feita a partir do gerenciador do SOLIDWORKS, ou seja, onde você ativa o seu serial do SOLIDWORKS, dos suplementos do SOLIDWORKS, você vai ativar também o Visualize. Suplemento do SOLIDWORKS CAD, assim como os outros suplementos do SOLIDWORKS, você terá agora a aba do Visualize, com opções como exportação simples, só para você passar do CAD para o Visualize de forma mais rápida, exportação avançada, para ver o monitoramento do CAD no Visualize, para quando você alterar o CAD, o projeto ser alterado no Visualize também. E a opção salvar, só para salvar o projeto direto com a extensão do Visualize. Caso queira passar para outra pessoa que só possua o Visualize instalado na máquina, por exemplo, um setor de marketing, onde não tem o SOLIDWORKS CAD, apenas o Visualize, você consegue salvar e enviar para o setor conseguir trabalhar com isso. Sem contar também que agora com esse ADIN você consegue exportar suas animações realizadas no estudo de movimento do SOLIDWORKS. Então agora você não precisa mais utilizar a animação, a criação de animação do Visualize Professional. Você pode usar o estudo de movimento do próprio SOLIDWORKS. A página inicial, a gente já nota uma nova interface, onde podemos visualizar os projetos recentes, o de amostra, como já era possível na versão anterior. Agora temos também a aba de documentos recentes do SOLIDWORKS, onde ficam os arquivos do SOLIDWORKS CAD trabalhados recentemente. Foi adicionado também uma aba lateral, com algumas dicas de utilização do software, tutoriais, que variam desde a aplicação de aparência até a criação de animações. Modo de navegação padrão SOLIDWORKS. Quem trabalhou com o Visualize 2016, percebeu algumas diferenças de navegação em relação ao SOLIDWORKS CAD, como por exemplo o zoom, a rotação, o transladar, onde no CAD é feito com determinados botões do mouse, no Visualize eram feitos com botões diferentes. E isso acabava dificultando um pouco o trabalho. Agora você pode definir esse modo de navegação como padrão SOLIDWORKS, onde esses comandos serão iguais, tanto no CAD quanto no Visualize. Transparência de objetos. Agora você pode adicionar transparência em algumas peças do seu produto, para mostrar um mecanismo interno, algum funcionamento, enfim. Essa transparência pode ser usada tanto para renderização de imagens, quanto para renderização de animações, como é o caso desse exemplo que está passando na tela, onde a transparência vai aumentando gradativamente. O corte de objetos. É a finalidade parecida com a de transparência. Esse recurso realiza cortes em camadas do seu produto para visualização interna, de uma forma bem mais detalhada. Visualize Bust. No Visualize Professional, foi adicionada uma nova solução de renderização, que é o Visualize Bust, que trabalha com renderização em rede. Ou seja, você envia o seu projeto para renderizar em outra máquina, em um servidor, por exemplo, liberando recursos gráficos do seu PC para outras tarefas. Este gráfico mostra ganhos de desempenho relativo do uso de placas gráficas NVIDIA, variáveis com o SOLIDWORKS Visualize Bust. Então, você pode ver que temos ganhos desde 1 vez até 40 vezes com a placa VCA. Visualize Powerbust. Observe o vídeo à esquerda. Esta é a velocidade de renderização em um PC de alta qualidade. Ele tem uma movimentação muito rápida, porém peca em relação à qualidade instantânea. Observe que ficam pontos não processados na imagem durante a movimentação. Para isso, foi criado o Visualize Powerbust. Essa nova funcionalidade, incluída no Visualize Professional, funciona utilizando o dispositivo de computação NVIDIA Quadro da rede. E você nota instantaneamente a diferença de processamento diretamente nesse computador local. Observe as rápidas velocidades de renderização do clipe à direita. Então, fica bem melhor de você visualizar como vai ficar uma aparência de vidro, de um reflexo, de metais reflexivos, ou plásticos, enfim. Bom, então essas foram as novidades do SOLIDWORKS Visualize 2017. Para mais novidades do SOLIDWORKS em geral, visite nosso site. Agradeço a atenção de todos e até a próxima!